Galera, o Felipe me desafiou O desafio é o seguinte Você vai ter que correr Olha como é que eu tô suando, mano Eu já corri pra caramba Eu não corri muito, não Olha só Você vai ter que dar Quantas voltas no gramado? Uma volta Uma volta no gramado Pela pista de atletismo Qual que é a pista? O azul, Bruno Eu sei, mas tem várias Que, Bruno? Tem várias, Felipe Ah, tá bom, qual raia? É Não, a raia de fora aqui, pô Essa aqui que é mais longe A última raia aqui Mas isso quer dizer que é mais longe É, lógico Você vai correr E você vai ter que fazer Todo o percurso em menos de Três minutos Três, quatro? Três minutos O que eu tô ganhando? Se você fizer em menos de três minutos Cadê o marcador? Tá aí? Tá aqui Em menos de três minutos Eu pago o seu jantar Um só? Eu pago uma semana de jantar Uma semana onde eu quiser Onde você quiser Sem limite de preço Sem limite de preço Primeiro vai vir, Alex Três minutos você tem que correr, hein Quando o Felipe falar já, hein Pera aí Ele tem que conseguir voltar pra cá Pra mesma posição Pra cá Isso Tá Tá preparado? É Um Pera É assim? É Um Dois Três E Vai O Bruno larga Na velocidade de um hipopótamo Mentira, que hipopótamos são rápidos pra caramba Eles correm na velocidade de carro O Bruno não corre na velocidade de carro, não Só se for de uma Kombi 1932 Ou um chevette Ou um chevette Mas daqueles que não é movido a gasolina É movido a pedal Pedala o carro Olha lá Olha como é que ele tá longe, gente Quanto tempo já passou? 24 segundos 26 segundos E o Bruno Ah, vai conseguir Vai Vai conseguir Ele vai conseguir, ó 31 Bora! Ele vai completar metade do percurso, hein Ó, 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 ó Metade do percurso, hein 42 segundos Dá tranquilo Só que agora ele tá diminuindo a velocidade, ó Agora começa a pesar Agora a gordura corporal começa a fazer peso E a gravidade começa a agir A velocidade começa a ficar reduzida Mas ele vai conseguir, ele vai conseguir Quanto tempo? Um minuto Ih, um minuto, pô, tranquilaço Ele tem dois minutos só pra chegar até aqui Ficou fácil, ficou fácil A não ser que ele caia, né Porque ele já tá Ele começou a 10 por hora Agora ele tá a 2,5 por hora Um minuto e 16 Tranquilo, tranquilo Vai ganhar os Vai conseguir Vai ganhar os jantares Olha lá Tá de parabéns Um minuto e 27 Quando ele passar O verdinho A gente encerra a contagem Tá chegando, tá chegando Tá chegando a bolota A bolota pra vitória Tá chegando pra vitória A teta pula O Brasil tá com ele Acabou É tetra É tetra A bunda dele tá suada Olha isso, mano Suor de bunda Nunca achei que eu fosse ver isso na minha vida Jesus Foi tranquilasso Um minuto Mentira 1 minuto e 48 segundos e 31 centésimos, Bruno Eu deveria ter deixado 1 minuto e meio, mas tudo bem Você comprovou o seu valor Mano, olha a mancha de suor que ele deixou no chão Olha as pixels, a gente da blusa Jesus Japonês hoje Japonês, Bruno Vai comer japonês hoje Tá de parabéns, Bruno Eu tô muito feliz Oh, senhor Se inscreve aí Fala com eles aí, Bruno Porque tem que dar 10 minutos pra dissência Tá com 3 minutos e pouco ainda Não vai dar, não Tem que dar 10 minutos, Bruno Depois eu encerro o serviço Você tá bem? Não tá, né? Ó, Vigoro não tá bem É maluco Já que você não tá bem Você me dá uns jogos seus? Não Então você tá bem Não E um PS4 Peraí que eu batei Oi Tudo bem pra caralho Bruno, até lá Eu já tava sem respirar Tu chegou lá na metade e já tava sem respirar Peça na janta Peça na janta Aí, sério Sofíssimo Parece que Parece que nunca vai acabar, né? Quando eu chego ali Eu marquei aqui, ó Deu 1 em 49 Que isso? Quando eu chego ali No final, Jéssico Eu já tinha achado que já tava acabando O tempo E eu pensei em desistir Não Mas eu vi Você foi muito bem até ali embaixo Até lá naquela ponta lá Aí você começou a diminuir o ritmo Aqui você já veio igual a maratonista Pô, já morri Já morri Sabe mesmo? Aquele meia maratona Vem o cara Marcha atlética Igualzinho É porque tem que controlar Contra a respiração É É porque eu já tinha corrido Muito antes A gente tá gravando aqui o clipe Do canal do Felipe Recompensador Você vai dividir a janta com a gente? Óbvio que eu vou dividir Ele falou que não tem limite de preço Vou pagar a janta pra todo mundo Top, top Vamos continuar É japonês É japonês Gosta de japonês? Gosta Eu gosto muito de japonês também, Bruno Você também vai ganhar Aê Felipe que vai pagar Gente, olha a empolgação na pessoa Ela terminou de correr E ainda tá fazendo burpe aqui No estádio A cara da Bruna Pra a ação do Bruno Olha isso Olha lá, Bruno Olha lá, ele tá fazendo burpe E não para Cara, o Bruno deu merda Não é possível O que é que ele tomou hoje? Merda É aquele negócio que te dá Tomou energético, Bruno? Também Só três litros Show, hein? Show os ácidos, cara Gostaria de agradecer Família Deus no primeiro lugar E Bando só de cama A emoção Obrigado, meu povo Torcida maravilhosa A torcida Cadê a torcida? Uhul, Bruno A gente É muito bom Meu terceiro gol É um excelente pedir Romance com o Safadão Do Erick, Safadão Beijo Oh, cara Gente Eu tô muito feliz que você tá pagando tua aposta. Come tudo, Bruno. Tem que comer tudo. Isso aqui é a coisa mais maravilhosa que eu já comi na minha vida. Lagosta, gente. Lagosta o Bruno tá comendo pela primeira vez na vida dele. Beca a primeira vez mesmo. Otávio? Sempre que eu vejo... Você vai pegar minha lagosta? É porque tem um pedaço aqui estragado, eu ia te salvar a tua vida. Ah, entendi, Otávio. Tá vendo esse pedaço aqui estragado? Otávio, é um pedaço aqui estragado. É só um pedaço aqui. Esse pedaço é estragado, né? É esse aqui, ó. E aí tem que olhar pra... Ah... Pra tirar os estragadinhos, entendeu? Ah, tá. Aí você... É assim que funciona. Salvar a vida dos amigos. Olha pra lá. Mas... Você não vai passar mal? O Felipe tá chamando ali, ó. É, eu parei de ver que o Felipe foi preso. É, eu fui preso. É, eu fui preso. Na verdade eu tô fazendo isso porque o vídeo tem que bater 10 minutos. Então a gente tá enrolando. É, isso aí daí. Dá um close na lagosta. O quê? Dá um close na lagosta. Não, o mais legal é... Deixa eu comer minha lagosta que a gente tem que ir pro filme. O mais legal é tipo casal, 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 casal... Casal. Maravilha. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bruna, porque que você está gravando agora e a gente tá fazendo a finalização desse vídeo? 1, porque o vídeo ainda não bateu 10 minutos. E a gente precisa de EdSense pra poder manter esse canal. Mais 2, é porque eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Bom, como vocês sabem eu tenho um canal há muito tempo e agora eu estou fazendo vídeos com bastante frequente. Meu cabelo tá assim porque eu pintei com spray Tô tentando fazer vídeos com mais frequências E eu tive uma ideia Pode não ser uma boa ideia Mas eu tive uma ideia A minha ideia é tentar, tentar lançar Durante esse mês, até o fim do mês Um vídeo por dia, todos os dias É Só que os meus vídeos, como vocês podem ver O último que saiu, assistiu o teste dos memes Ele demora pra ser editado Meu editor tem muito trabalho pra poder fazer as coisas Ficarem mais divertidas, mais dinâmicas Então nem sempre vai ter como ser vídeos desse tipo Mas vídeos como é esse que vocês estão vendo agora Vídeos mais simples, mais fáceis, com pouco corte, pouca edição E se vocês aceitarem que eu faça vídeos desse tipo Eu vou tentar trazer pra vocês vídeos diários também Porque todo mundo fala Que é, Bruno, você não tá gravando pro teu canal Você não faz vídeo pro teu canal A ideia é essa Eu quero saber a resposta de vocês Trago vídeos diários pra vocês Assim, rápidos, simples, fáceis, vlogs Ah, tô aqui agora, não sei quem, tal lugar Contando um pouquinho da minha vida Contando um pouquinho da minha rotina Mudou, né? Minha vida mudou muito recentemente Minha rotina mudou muito Quem acompanha sabe Tudo que eu ando fazendo Se já descobriram onde que eu moro Nossa, é muita coisa E, é sério, eu gostaria de compartilhar isso com vocês Então, eu quero saber Se sim, escreve abaixo nos comentários É só você escrever Eu vou tentar ler Me segue no Instagram É eibrunocorrêa É só você digitar E fala comigo por lá também E é isso aí Deixa like nesse vídeo E assistir esse outro vídeo que tá passando aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu gostei de gravar esse vídeo, cara Eu gostei muito Eu curti, foi divertido Foi bem bacana Então é isso aí Um beijão e tchau